Deixa eu fular cachaça, vem pular corda, vem Ju. Vem pular corda, vem Ju. Ju, deixa eu fular cachaça, vai para cá. Fula, pula! Fula corda, pula corda! Fula corda, pula! Fula corda, Ju. Fula corda, Ju. Fula corda, Ju. Vai Ju! Fica com mais cachaça do macaco. Que traga!